Você sabia que tem uma cena que foi deletada que chega até mesmo a ser romântica entre o Mario e a princesa Peach? Será que a cena da princesa beijando o Mario realmente foi cortada? Se rolar beija eu vomito! Ao se desenvolver uma história para um filme, muitas ideias são lançadas, só que nem todas são aproveitadas. Com um filme que é baseado em uma franquia tão rica quanto a de Mario Bros, não seria diferente. E se você assistiu ao filme, com certeza sentiu falta de alguns personagens que todos nós amamos. E sim, eu tô falando do nosso querido Yoshi, mas o que acalenta nossos corações é aquele ovinho com detalhes verdes na cena pós-crédito chocando. Mas existem outras ideias e até algumas cenas que foram cortadas do filme do Mario, e como a gente ficou sabendo, a gente tinha que contar pra você. E como pra meio entendedor uma palavra basta, agora a gente vai trazer várias pra você ficar sabendo de tudo. Relaxa que agora você vai ter conhecimento de todas as ideias e cenas deletadas que mudariam a história de Mario Bros e o filme. Algumas artes conceituais que foram desenvolvidas exclusivamente pro filme apareceram na internet. Elas serviram de base pro desenvolvimento das cenas de animação. Mas a gente percebeu que algumas delas não estão na obra cinematográfica, o que significa que ou elas não foram feitas, ou se foram, acabaram sendo deletadas ou cortadas na edição final do filme. E como ele ficou muito tempo mesmo sem elas, a gente tá curioso, e você também que eu sei, pra saber se ele teria ficado melhor ou pior com elas. E essa aqui foi a primeira cena que não foi pro filme. Em uma das artes a gente pode ver como era o interior do castelo do Reino de Gelo, que o Bowser destruiu completamente com suas chamas. Isso mesmo depois do destemido ataque dos pinguinzinhos com suas ferozes e semi-mortais bolinhas de neve. Uma coisa que a gente tem que admitir é que eles são bem corajosos. Na arte conceitual a gente pode ver a beleza do Reino de Gelo, com os personagens pinguins se divertindo e até mesmo indo em algo parecido com uma cafeteria. Realmente o Reino de Gelo antes do Bowser parece ser um lugar bem pacífico e tranquilo. Outra arte nos mostra quando Mario e Luigi estão na pizzaria e lanchonete, que serve de ponto de apoio pra eles, chamada Punch-Out Pizzeria, em que o nome é uma homenagem ao jogo Punch-Out da Nintendo, que a gente inclusive fala mais nesse vídeo aqui. Vemos Mario e Luigi esperando pra comerem dentro da pizzaria, e nessa arte o que não falta são referências, como as iniciais de Luigi e Mario em dois pratos que estão na parede. E a gente também consegue ver um quadro que mostra um pato do jogo Duck Hunt, alguns cogumelos que o Mario tanto ama, só que não, em um quadro de giz, bandeiras da Itália, é claro, e um arcade e um pequeno mastro com bandeiras muito parecidas com o que vemos nos jogos do Super Mario. E talvez mais alguma coisa que a gente não notou, mas caso você veja algo a mais, comenta aqui embaixo pra gente ficar sabendo. Esse próximo desenho que você vai ver até que foi incluído no filme, mas bem diferente da ideia inicial que foi concebida, como podemos ver nessa parte aqui. Ao saírem da Punch-Out, vemos Mario e Luigi correndo e passando pela obra, pra poderem atender ao primeiro cliente deles como encanadores. Como primeiro detalhe, a gente vê que no sinal verde temos uma imagem muito parecida com a pose típica do Mario quando pula. Também vemos um grafite com o nome 3DS e outro com o nome Switch, ambos modelos e versões de consoles da Nintendo. E ao final temos um poste similar à bandeira típica dos jogos do Mario, que faz parte de uma hamburgueria chamada Castle Burger. Castle é a palavra em inglês pra castelo, e se você notar bem, vai perceber que o design do prédio da hamburgueria é muito parecido com um dos castelos que existem nos jogos do Mario. Em uma das artes podemos ver o ambiente da cidade em si, e nela notamos alguns detalhes bem legais. Como um outro grafite com as nuvens dos jogos do Mario, assim como uma estrela. E embaixo dela uma bala, também chamada de Bullet Bill. Mais pro canto esquerdo tem um estacionamento chamado Grocery, em que a placa se assemelha e muito com a logo da Nintendo e sua fonte. Ao lado dela, a loja tem a placa com o nome Do Clean Daly, uma clara referência ao nosso querido gorila Donkey Kong. E logo acima temos uma placa com o nome Luigi Bros, com uma pintura como propaganda dos serviços de encanadores dos dois irmãos. Só que dessa vez com o nome do Luigi no lugar do nome Mario. Alguém pode me explicar que história é essa? Ao chegarem na casa dos seus clientes, vemos que ela é muito parecida com o que observamos no filme. Mas tem alguns detalhes. E sim, a gente ama detalhes. E a gente sabe que você também. E um desses que a gente não deixa de notar é esse quadro bem grande com uma homenagem ao cão que faz parte ativa do Game Duck Hunt, mais uma vez homenageado pelo filme. Nessa arte vemos Mario com sua mãe na cozinha. Parece que os dois estão conversando. E nessa daqui tem alguns detalhes muito legais. Por exemplo, olha essas canecas penduradas abaixo desse armário aéreo. As cores delas são as mesmas do Mario e do Luigi. E mais uma amarela, que é exatamente a cor predominante do Wario. Também na janela podemos ver uma árvore como a dos jogos do Kirby. Na geladeira temos quatro imãs que se parecem e muito com os botões do controle do Super Ness. Ao lado deles tem mais uma vez um patinho. Outra referência a Duck Hunt. É sério, o pessoal que fez a arte é muito fã desse jogo. E em cima do fogão temos um depurador de ar pra cozinha. E nele, a logo da Nintendo. Também temos um conceito da sala de jantar da família de Mario e Luigi, onde eles jantam com toda a família. Naquela cena em que estão todos reunidos. Na arte vemos alguns itens que não pudemos ver durante o filme. Como por exemplo, o baú embaixo daquela mesa de canto, ao lado da tomada. Também temos as fotos da família. E olha só, Mario e Luigi usavam aparelhos, gente. Olha só que legal. E claro, o pai do Mario tinha mais cabelo. Além de uma bandeira italiana logo acima do telefone e um mapa da própria Itália. Quando o Mario vai pro seu quarto triste e chateado, vemos que ele vai jogar em seu game, parecido com a arte conceitual. Mas nessa imagem a gente pode ver alguns detalhezinhos a mais. Na verdade são vários, mas vamos citar apenas um, que é diferente dos que já apareceram no filme. Ao lado da cômoda azul, a gente pode ver uma raquete, que é uma referência ao game Mario Tennis Asus. Essa arte que a gente vai te mostrar agora foi totalmente modificada no filme. Vemos que a entrada pro mundo mágico tá localizada em algo como se fossem umas ruínas antigas. E a gente pode ver algumas estátuas dos Kupas cercadas de pequenos cogumelos. Mas em outra arte a gente vê algumas opções de tubos mágicos que levariam ao reino mágico. Em outro desenho a gente pode ver Mario e Luigi em um local que se assemelha e muito a uma fábrica abandonada. A gente pode notar que existe um buraco exatamente no formato da cabeça do Mario em seus jogos antigos. E além disso vemos algumas pichações com novamente estrelas, bulls e balas. Nessa outra concept art vemos qual o circuito, digamos assim, que o Mario iria percorrer depois de entrar em alguns daqueles encanamentos mágicos anteriores. E vemos que ao chegar ele cairia diretamente no meio da sala do trono real da Princesa Peach. Interessante a gente notar que o Toadsworth, que não tá no filme, se encontra ao lado da princesa. Toadsworth é tipo o mordomo da princesa que a acompanha sempre, mas foi deletado desse primeiro filme. Isso sim seria bem diferente do filme. Inclusive nessa mesma arte a gente vê um outro detalhe, cílios mais alongados em algumas pessoas cogumelo, que dão a entender que seriam mulheres cogumelo, coisa que não acontece no filme, onde todos os cogumelos teoricamente teriam o mesmo gênero. Na mesma arte vemos o Bowser à direita com a estrela em seu poder, e à esquerda temos o Crank, rei do povo do Donkey Kong, e atrás dela existe um mapa dos jogos do Mario. Nessa cena que a gente não vê no filme, vemos tanto a princesa Peach como o Toad tentando impedir o Mario de tocar na flor de fogo, que inclusive aparece no filme e é utilizada pela própria Peach. Mas tenho que falar a verdade, eu fiquei curioso em ver o Mario usando a flor de fogo, o que quase aconteceu no filme. Pô, trollaram o coitado do Mario! Ainda falando sobre a flor de fogo, em outra imagem de uma cena que também foi deletada, a gente vê a própria princesa Peach entregando ao Mario uma florzinha. Fala pra gente pessoal, você não acha que essa cena não ficaria perfeita se depois a princesa Peach desse um beijo no narigão do Mario? Olha como eles estão se olhando que fofinho, isso não é romântico? Eu fico pensando, será que eles não deletaram a cena do beijo pra criar um hype ainda maior pro próximo filme do Mario? Eu acho que sim. Ainda falando da flor de fogo, junto dessa arte temos essa outra, que nos mostra como ficaria o Mario depois de adquirir o poder da flor de fogo. Ficou muito legal. Tomara que tenha algo parecido no próximo filme. Eu vou gostar de ver. Parecido com o desenho da capa lá do seu jogo de 85, quando ele tá com um macacão branco. Nessa outra imagem podemos ver uma clara referência a Luigi's Mansion, onde vemos ele interagindo com os Bulls, personagens desse mesmo jogo. Mas eles também foram excluídos do filme, o que pode indicar que podem aparecer quem sabe no segundo filme da franquia. Outra cena que não aparece no filme é a reunião dos magos, onde Kamek, lembra dele? Parece ser o líder. Eles estão ao redor de algo brilhante. Talvez algum tipo de meio pra ver os inimigos de Bowser, o Rei dos Kupas ou alguma outra trama ardilosa. Essas foram as 15 cenas deletadas do filme do Mario, que poderiam mudar o enredo da história. Conta pra gente se você viu mais algum detalhe nas artes que mostramos aqui. E deixa aqui nos comentários também qual delas você mais gostou. Compartilha com aquele seu amigo ou amiga que curte desenho animado. Até a próxima, valeu!